Eu vejo vocês lá de manhã, quando vocês ficam bravos, falam, alô, aí a pessoa não responde. Eu tenho 16 anos, é, aqui nós vamos. Alô, e a pessoa não responde. Alô, e o Yudi começa a ficar nervoso, então, e aí, eu fico rachando, eu fico nele, porque é malandro, não é? Ele tem o maior jogo de cintura, mas criança é gostoso porque é isso, é espontâneo. É espontâneo, é verdadeiro, né? E se gosta, gosta, se não gosta, já fala, não, 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 não. É, tem umas gafes que até mesmo o pessoal que tá assistindo o programa comete, mas é natural. Ah, até porque é o vivão, mas é isso que é legal, porque vocês são naturais, o sucesso... Deixa o programa mais legal. É, o sucesso do programa de vocês é porque vocês são naturais, não tem edição, e eles deixam, que as crianças falam, não, 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 não é com você que eu quero falar não, Yudi, quero falar com ela mesmo. Isso é muito bom. Agora, outra coisa que eu admiro, que eu queria falar, Yudi, é que eu gosto quando você fala do japa, eu sou japa. Ah, japonês, é o pai. É, é, eu acho muito louco, porque eu fico falando aqui sempre, ah, eu sou negrão, eu sou negrão, e eu vejo você falando, olha que legal isso. Pode fugir das raízes, né? O Brasil é isso, né? Lógico. O Brasil tem tudo aqui, tem um japa que é do gueto, tem um negão que é do gueto. Tem um negão que é do gueto, todo mundo é do gueto. Todo mundo é do gueto. Agora, me diz um pouquinho desse trabalho aqui. Esse trabalho é o meu CD, o meu primeiro CD que já tá vendendo, que é o CD do início, e esse eu trouxe de presente pra você, viu? Meu Deus. Tá tudo autografado, espero que você goste, viu? Você sabe que minha sobrinha, a Lana, tá ali, olha lá ela ali, ó. Ah, que linda. Ali é meu amor, a Laninha, né? Vai, Pri, fala pra gente estar lançando o outro também, né? Ah, é verdade, eu tô lançando o segundo CD, que no final do ano a gente vai lançar com uma grande gravadora. Tem muitas novidades indo por aí, hein? Ah, é? O segundo CD é um CD infantil, voltado pro público infantil, que é o público mais forte que a gente tem também. Sim, sim, sim. Vocês sabem que é onde eu vi foto de vocês? Aonde? Nadie Gaspe. Ah, Nadie Gaspe. É verdade. Viu o autógrafo ali? Isso, eu fui lá fazer o autógrafo, chega lá, tá cheio de foto de vocês, eles amam vocês. Tá lotado, lotado. Amam vocês. Ai, amam, obrigada. Agora, quem que vai cantar aqui? É você, Udi, ou é você? Udi vai cantar primeiro. Canto primeiro é pesclado, é um black music com rock, na verdade é um CD pop, né? Que logo logo vai tá nas lojas, tenho certeza, que vai fazer um maior sucesso. A galera gosta do Udi, tá pensando o quê? Udi, quer dizer, eu não sabia que você era cantor também, meu. A única coisa que eu tenho certeza que eu vi... Eu comecei cantando, na verdade, né? Aí depois eu passei, comecei cantando, aí depois eu passei pra apresentar o programa Bom Dia e Companhia. Mas uma coisa eu posso afirmar. O quê? Você é muito ruim de bola, eu. Ah, não. Mas joga muito. Essa eu soube, hein, Netinho? Essa eu soube. Não, mas olha o seu tamanho, olha aí o tamanho. Não, eu jogava aqui, o Netinho vinha, Udi, sai. Não, desse jeito não tá, né? Não, eu usei o jogo de pouco, é verdade. Udi, então canta pra gente, depois você canta. Vem cá, vem comigo. Olha aí o funk do Japa, meu. E o Japa, meu. Eu sei bem que você não sabe que eu te quero assim. Mas já sabe que você já sabe que eu te quero assim. Você não sabe que o amor chegou, agora é pra valer. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Vai ver que a vida não é feita de ilusão, que dois amores vivem só o coração. A vida é bandida, não entrega de graça. Chega mais, menina, qual é a graça? Eu sou novo, você também é meu Deus. Podemos ir mais além, além? Dupla vida pode oferecer. Se lenga, quero dominar você. Eu sei bem que você não sabe que eu te quero assim. Mas já sabe que você não sabe que o amor chegou, agora é pra valer. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Não é assim como se sonhassem. Não é assim como você acha que vai ser. A vida é feita de mistérios, então fala sério. E o que você acha que vai ser. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Que o amor chegou, agora é pra valer. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Meu sonho não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Meu sonho não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. Ah tá bom, jeszcze dia. Você vai ver. Mas não se foi, agora você vai ver. Que sonho não se foi, agora você vai ver. É só fazer... ... A8 A9 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 É A9 Meu sonho de criança É ver um mundo melhor E ter a esperança De nunca ficar só É ver só alegria A expressão de um olhar Não ser só fantasia Quero sempre acreditar É preciso Me visitar É preciso Ter coragem Pra realizar Eu quero ver meu sonho um dia se realizar Meu sonho com amor Não sou com emoção É só você agir Abrir o seu coração O sonho não acabou Pra sempre vai durar Eu quero ver meu sonho um dia se realizar Meu sonho com amor Não sou com emoção É só você agir Abrir o seu coração O sonho não acabou Os sonhos não tem necessidade Onde tem Eu quero ver meu sonho Eu quero ver meu sonho Eu quero ver meu sonho Os sonhos não tem necessidade Meu Deus, que coisa linda! Olha isso! Olha! Obrigada, gente! Gente, eu sou cantora, eu fiquei arrepiado, não dava para imaginar que você canta desse jeito, com essa alma, com esse sentimento. Estou muito feliz. Obrigada, né, Tio? Eu acho que é por isso que o SBT todo te ama também, porque você é muito talentosa. Muito, 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 muito obrigada mesmo, de coração. Poxa, fiquei muito feliz. Cadê a Yudia, turma? Vem cá, vem cá, vem cá, vocês. Vem cá, queria dizer o seguinte, a gente que trabalha aqui, às vezes a gente não tem oportunidade de falar as coisas assim. Com certeza. Mas vocês são muito importantes nas nossas vidas. Oh, muito obrigada. Vocês praticamente cuidam dos nossos filhos. E é um prazer fazer isso, a gente faz com todo amor e carinho. Com certeza. E eu queria aqui, então, nesse dia para a gente, que é um dia especial, dizer que, em nome aqui do SBT, dos apresentadores, de todo o povo brasileiro, da nossa galera do gueto, que vocês continuem com essa carreira maravilhosa de vocês. Muito obrigado, gente. E olha, temos aqui duas grandes estrelas que o Brasil talvez não tivesse conhecimento do talento, além da apresentação. Olha, a partir de hoje, vocês ganharam um fã negrão. Ah, que beleza. Valeu, galera. A gente vai para o intervalo e volta já já. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Voltei. E aí